Bem pessoal, começando novamente a série caminhões de carreta antiga Hoje eu vou mostrar essa carreta e esse implemento rodoviário antigo também Que isso aqui é uma Noma 95 Nós vamos falar umas características dela E mostrar onde perdura a originalidade dela Primeiramente pessoal, o que perdura a originalidade dela É esse paralama aí, né? Por sinal, é um dos paralamas mais lindos que eu acho Eu acho muito lindo a carreta assim E a altura dela, né? As carretas da série mais antiga, elas todas eram assim, tá? Então vamos falar aqui, vamos começar aqui pela traseira Pessoal, esse para-choque aqui Tá no mais ou menos, tá? Tá e não tá original mesmo, é claro, já foi trocada aí, ó A barra aí, né? De vida aí, de vida aí Mas o para-choque, lembrando dessa geração de carreta, é assim As lanternas traseiras A Noma gostava de usar essa lanterna mesmo Do Mercedes Só que isso aqui foi cortado, né? Que na verdade ela Ela ficava, era alojada Meio que escondida Meio que proteger aqui Isso aqui foi cortado, tá? Então tá aqui Isso aqui é o original, né? Isso aqui é o O equipador Né? Da carreta Né? Tá aí Eu vou mostrar a estampa Porque aqui é uma grade baixa Você pode botar um granuleiro Como é que for Tá? Então aqui que a gente mostra Vai mostrar o chassi Tá vendo o chassi dela? O chassi dela imitando O da guerra, né? Então tá aí, ó O chassi tá bem inteiro, né? Tá bem íntegro aí, né? Um chassi zão liso Né? Então vamos passar aqui, ó Você vê que era uma carretinha Velha de ano Mas uma carreta alinhada aí, né? Então tá aí, pessoal Perdura aqui a originalidade Dos rodados Né? Sistema de roda Aí, né? Como eu falei Geração Da geração Da década de 90 Pra trás Eu já falei, né, pessoal Carreta usava Pneu com câmera Mil e cem, né? Ou onze mil Como vocês queiram chamar Exala esse pneuzão E o sistema aqui De balança Que ela tá original Aqui, ó Esses balanção aí Tá, pessoal? Não é esse tipo de balança Aí é balança grande Não é Asa delta Igual o pessoal aí Tá acostumado aí O sistema aqui Do tirante aí, ó Isso aqui, ó Como eu sempre falo Era as coisas boas Que tinha que tirar Isso aí Até o proprietário O motorista Trocava a bucha Do tirante Você pegar as enroscavam aí E era duas buchas Às vezes, né? Mandava fazer de De pneu Durava pra caramba Né? Então tá aí, ó O senso aqui Tá com Até precisava Fazer um embuchamento Quando ele tá assim, ó Tá vendo? Aqui já tá gasto Tá aqui o chassis, né? É A Randon também Usava esse tipo de chassis É Meio que essa técnica aí Deixar esses furos aí No chassis Aí pra evitar uma quebra, né? Pra ele oscilar mais Então tá aqui o paralama Né? Muito É bem grosso, né? Você vê que ele tá aqui Muitos anos aqui É Né? Isso aqui era a época que a A indústria tinha respeito Com o consumidor, tá? Tá aqui As carretas vinham com esse sistema De cabo Com esse cabeamento Né? Isso aqui vinha de fábrica Esses cabos Então vamos passar pra frente aqui O sistema do chassis Dei parecido muito com o da guerra Né? Tá aqui o paralama Aí O porto de estéreo A gaveta aí Original Né? Ele veio com essa gaveta Né? Senão ele travava aqui Esse Tá original, tá pessoal? Ah, tá A Randon e a guerra Gostaram de usar As lanterninhas Redondas, né? Já a Noma Gostaram de usar Essa aqui Quadradinha, tá? É uma característica aí Do fabricante Né? Uma coisa que você nota Bem nessa carreta É os pinos, né? Ainda se encontram Todos aí Todos originais Aí Sistema do pé aí, ó Marca silpa Né? Que aí de engrenagem Você marca aqui Esse é de época Também Tá original Né? Tá ali o Pino Rei E o interessante Dessa carreta Pessoal Se vocês não notaram Ela tem um número aqui Um facinho E outro aqui Né? Aí, ó O outro número Não se encontra lá Né? Então tá aqui, ó O sistema do peito Dela aqui Quase imitando Aqui a chifra Né? Vocês veem Então Esse fabricante aqui Já era avançado Né? Que hoje As mais modernas Tem essa lanterninha aqui, né? Ele aqui já viria, né? Tá aqui onde o motor Era botar os pés Tá aqui a mão de amigo Já é mudada Não era assim E tá aqui, ó A placa do fabricante Aí, ó Noma Tá Produtos Atatap Modelo NG Né? Capacidade de carga 27 tons A data de fabricação 16 De junho De 1995 E a taradela Pesando 7.850 quilos, né? Indústria brasileira Né? Tanto que depois Ela botou assim No logotipo dela, né? Noma Eu sou brasileiro, né? Como as outras A guerra usava É... Paz na estrada A Randon Zoom A época É... Randon O Brasil Anda com essa marca Carreta é Randon E assim vai Então tá aí, né, pessoal? Tá aqui o alinhamento Dela aí, ó Novamente Aí do perfil O... Característica Que o peito Da carreta Da Noma Eu lembro Um amigo meu Sardinha Tinha uma 86 Mais ou menos Nesses moldes aqui Bem alinhada Então tá aí, né, pessoal? Tá aqui o chassis Ela não tem problema De chassis Ela é bem inteira Né? Tá aqui, ó A roda disca Um pneuzão 1100 Essas rodas aqui, ó Esse modelo Saiu no 1935 Tá aí a gaveta Aqui ele já Ele já colocou aqui Deve ter um Um estacionário Né, ó E o suspensor, né? Aqui que ele já deve ter colocado Tá aí O cabeamento Né? Isso aqui já foi Porque na verdade Só vem com quatro Ele tá aqui Eu já contei oito, né? Tem sete Um perdeu É... Vem com dois de cada lado Um pro lado direito Dois pro lado direito Dois pro lado esquerdo Né? As carretas antigas Vem assim Então tá aqui O sistema de roda Para lama Não tem muito O que falar, né, pessoal? O que é que a gente pode falar Dessa carreta Que ela é bastante inteira De chassis, né? Nós andamos aqui Nós não vimos problema nenhum Aqui, ó Né? Porque geralmente Uma carreta muito iludiada Ele costuma quebrar aqui Onde vai os eixos Aqui Ou então Se for comprar a carreta Vocês olham aqui, ó Onde a carreta gosta muito De quebrar Aqui também, ó Aqui onde vai a quinta roda Aqui, ó Ela gosta muito De quebrar Aqui Ó, ó, ó Vai com Deus, meu irmão Boa viagem Aí, ó Rapaz aí, ó De novo Essa não ajudou A trela ali Vai pra Santa Catarina Levar esse bar Então tá aí, ó O sistema de cuica, né? As coisas Comum mesmo Né? É Ela não vinha com Cuicão, né? Cuicão já é mais novo Eu vou dar um look Nela aqui Pra vocês Olharem assim Ou visualmente Assim de longe A carreta, né? Então Pessoal Como ela é 95 Eu tive até um flashback Aqui De diversas carretas Engatadas É É Em 1935 Que era os caminhões Da época, né? 113 O Volvo 360, né? Que o EDC saiu em 96 Então O Volvo Janelão 360, né? E teve alguns modelos Como a Mercedes Bem usava o chassi vermelho Os 1935 1934 1933 Havia umas carretas também Com chassi da mesma cor Do Mercedes, tá pessoal? O chassi vermelho, né? Assim como É É A Scania usa o cinza claro, né? O Volvo usa o cinza Né? É O fabricante também Pintava assim o chassi A pedido do cliente, né? Que que é Eu deixar ele vermelho Então tá aí, ó Vamos se despedindo aí Do vídeo aí Da carreta Noma, né? Bastante inteira aí Uma baita estrutura Né? E pessoal Se vocês gostaram do vídeo Dá seu joinha Dá seu like aí Se inscreve no canal Né? Fiquem com Deus aí Tchau